Nossa vida é como uma roda gigante, quando você está em cima uma beleza, você sente a brisa do vento ao seu redor, olha em volta e parece que é invencível, ninguém nunca vai te derrubar de lá. Mas quando chega embaixo, vemos a realidade do mundo, pessoas de todos os cantos vão tentar te desmerecer e te derrubar, e resta somente a você o desafio de conseguir ficar de pé. Por isso, quando estivermos na parte de cima, devemos dar nosso melhor, pois um dia também estaremos na parte de baixo. E isso não é nada legal, mas só quem realmente esteve na parte de baixo, na mais profunda escuridão, sabe como realmente é. Há mais ou menos um mês atrás, eu estava decidido, iria acabar o meu canal, mas por algum motivo, tinha alguma coisa ali me segurando, que não deixava eu fazer isso. Eu gravei o vídeo, mas não tive coragem de postá-lo, e de jogar tudo que eu conquistei fora. Bom, esse é um vídeo que eu não gostaria muito de estar fazendo, é lógico né, mas é o seguinte, como vocês puderam ver aí no título do vídeo, o canal Platinador das Antigas vai acabar. Algum tempo depois, entrei no meu canal, e vi uma coisa que me chamou muita atenção. Apesar de um canal pequeno, fraco, sem rendimento algum, eu tenho pessoas me apoiando, pessoas que curtem meu trabalho. Pessoas que de algum modo, se identificam com a nostalgia que o canal tenta passar. Sim, os números são pequenos, mas a cada dia eles vão crescendo, e crescendo cada vez mais. Isso que me deixa feliz, de estar em um lugar, com pessoas com o mesmo gosto que eu, que compartilham as mesmas ideias e lembranças, de um tempo que jamais irá voltar. Fazer um canal no Youtube não é nada fácil, você precisa ter prazer para isso. Não adianta nada você criar um canal simplesmente pensando em dinheiro, que isso não vai dar certo. E a vida de qualquer pessoa é feita de altos e baixos. A melhor coisa que existe, é ir para o seu trabalho com prazer, pegar suas coisas, arrumar sua mala, seu computador, e chegar todo sorridente, fazer as coisas com todo o prazer do mundo. Mas, não é bem assim que acontece. Aqui no Youtube, é mais ou menos assim também. Há canais que passam madrugadas em claro, editando, ralando e se esforçando, para sempre trazer o melhor para o seu público. E muitas vezes, esses canais não são reconhecidos. É realmente isso que desanima uma grande parte do pessoal que fazem vídeos hoje. Mas com o tempo eu aprendi, que números não significam nada, e sim, qualidade e conteúdo. Antigamente, quando eu era criança, eu não tinha absolutamente nada. Tudo era mais simples. E também, tudo era mais divertido. Meu primeiro computador, rodava no máximo aqueles jogos em flash. Tinha 4GB de HD, e tínhamos vários disquetes com vários jogos. O presente mais querido que ganhei do meu pai, que guardo até hoje, foi o meu Super Nintendo. Guardo ele desde 2004. Eu sonhava em ter um Playstation 2 com todos os jogos. Hoje, tenho muito mais que isso. Mas, ao mesmo tempo, me sinto incompleto. Parece que se alguma coisa estivesse faltando, como se eu quisesse reviver parte da minha infância. Ou, quem sabe também, viver uma parte dela que ainda não foi vivida. Época dos fliperamas, das brincadeiras, dos videogames, e de tudo dos anos 90 e 2000. E é isso que o canal tenta passar. Pessoas, assim como eu, que se identificam com isso. Com essa nostalgia que nos move. Valeu galera, vocês são foda. Depois de 5 meses parado, o canal continua. O apoio de alguns, é que me dá inspiração para continuar. Então, vamos nessa. E aí 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 E aí